Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã, TV Cidadã do Povo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de finanças, de números, números aqui do Tribunal de Contas, um ano de 2017, que foi um ano que começou muito difícil aqui para as finanças, para o orçamento do Tribunal de Contas, mas graças a Deus, graças ao empenho da nossa Presidenta e Conselheira Rosa Albuquerque, junto com a equipe dela, conseguiu contornar tudo dentro da legalidade e deixa o servidor do Tribunal de Contas com a sua reposição salarial garantida, pagamento já concretizado. Estamos aqui aproveitando para desejar a todos um feliz 2018. E eu estou aqui com o Dr. Jean, que é o nosso diretor financeiro, o homem que acompanhou de perto a nossa reposição, lutou o nosso orçamento, os pagamentos, tudo que envolve finanças, e ele vai falar para a gente um pouquinho desse trabalho que começou muito difícil. Não é, Dr. Jean? Quer dizer, como foi o início de 2017 aqui no Tribunal de Contas? Amigos, amigos e amigas que fazem o Tribunal de Contas de Alagoas, há um ano atrás recebi o convite da nossa Presidente, Conselheira Rosa Albuquerque, para fazer esse trabalho. Me licenciei do Banco do Brasil, no qual eu tinha uma carreira, e vim para cá, para o Tribunal de Contas. E desde o início, já nas primeiras reuniões, nas primeiras análises, nós percebemos que realmente seria um ano muito difícil, na forma de, tanto de orçamento como financeiro, e a demanda dos servidores também para com as reposições pendentes. Já queriam completar já dois anos, se não me falha a memória, sem reposição. Então, não foi um ano fácil, mas o importante é que, já em março para abril, concluímos o diagnóstico, e a Presidente já começou as tratativas delas com o Poder Executivo, no sentido de que nós pudéssemos fechar dezembro da forma que estamos fechando, Valtenor. Então, Jean, agora para o nosso telespectador entender, os poderes executivos da diretiva, ele possui orçamento. Não quer dizer que aquele orçamento que você tem, você vai gastar todo aquele valor que aparece, mas é uma peça que vai lhe orientar a gastar. Doutor Jean, os gastos do Tribunal de Contas hoje, eles estão todos em dia? Estão, sim. É o seguinte, nós temos o Plano Plurianual, a Lei de Diretizas Orçamentárias e a LOA, que é a Lei do Orçamento do Ano. O Tribunal hoje fecha o mês de dezembro com tudo em dia. As coisas andando, funcionando. Um ou outro fornecedor que tenha algum débito com algum atraso de dois meses ou três, é alguma coisa de atesto. Porque você sabe que a concretização da despesa, a hora do pagamento, o atesto da realização dos serviços, da execução, é fundamental para que a gente possa efetuar a ordem bancária e a transferência do dinheiro para a conta do fornecedor para liquidar. Então, é esse o problema. Algum que a gente tenha, porque o resto está tudo rigorosamente em dia. Porque tem que, você que está nos assistindo aí agora, entender que o tribunal só pode pagar, vamos supor, um serviço executado, que aquela empresa esteja com os seus encargos, seus importes rigorosamente em dia. Não pode ser feito o pagamento se essa empresa tem alguma dificuldade naquele momento. Assim que ela regularize, lógico, ela traz a certidão, que se chama certidão negativa, anexa-se ao processo. E aqui também no tribunal tem um setor ainda que dá o atesto para o setor financeiro dizendo que está tudo ok para executar aquele pagamento. Não é isso, doutor Jean? É. Para que as pessoas entendam assim, né? O fluxo é esse. Primeiro o processo da licitação, da contratação, e depois na parte da execução, e depois na parte do pagamento, da despesa pública. E na parte aí nós precisamos, sim, que tenha o atesto que aquela despesa foi comprovada. Comprovada, né? E tudo corre normalmente. Não precisa estar falando com ninguém, nem pedindo a ninguém. Nossos fornecedores já sabem o trâmite legal, como funciona. Cada diretoria é responsável por aquela área que contratou o serviço. Desde o TR, do termo de referência, até o atesto. Aí chega na financeira para pagamento. Então nós terminamos em dezembro com 504 mil reais de fornecedores só a pagar. Que é um valor baixo para o tribunal. Isso é isso que eu estou lhe dizendo, Valterno. São pessoas que, ou fornecedores que ainda não entregaram o mês de dezembro, ou que entregaram, que tem algum tipo de problema com o atesto do serviço prestado. Não é por falta de dinheiro, nem que o tribunal não queira pagar. É que o tribunal só pode fazer esse pagamento a partir daqueles fornecedores que estejam legalizados. Mas falamos também em licitação, né? Tivemos um ano também muito trabalho. Eu vou falar aqui pelo setor de comunicação. Só para vocês terem ideia, nós estamos fazendo uma licitação que vai fazer agora em janeiro de 2018 um ano de luta para que a gente conseguisse realizar essa licitação. Porque é a primeira no Tribunal de Contas de Alagoas com referência à publicidade, da divulgação, ao relacionamento com os veículos, para que a sociedade tome mais conhecimento do que acontece aqui no tribunal. Passamos um ano com a equipe, até porque muitos da gente aqui não tinham conhecimento nesse tipo de licitação. Mas, graças a Deus, chegamos agora ao final do mês de dezembro de 2017 e conseguimos, estamos faltando muito pouco para concluir. E tivemos aqui o apoio do doutor Jean que nos orientou até com um trabalho realizado em outro estado para que a gente estudasse junto com a equipe aqui da comunicação, a doutora Fátima, eu e o doutor Cláudio, o doutor Bruno, que é o presidente dessa licitação. E conseguimos, graças a Deus, avançar muito. Não é isso, doutor Jean? É verdade. É uma área também do tribunal que engrenou. No começo, como tudo, sempre patina na mudança, mas a CPL, as comissões especiais que foram criadas, o Bruno Gomes, na diretoria administrativa, o Bruno Lins, lá na presidência. O Cláudio. O Cláudio, né? A coisa fluiu. Se nota, nós chegamos agora em dezembro sem atropelos. Graças a Deus. Todos os principais contratos do tribunal foram renovados. Isso. Com devido processo legal. E outras licitações foram feitas. funcionários capacitados no pregão eletrônico. Então, a diretoria administrativa evoluiu bastante e a coisa está fluindo. As contratações do tribunal são renovadas dentro do prazo, não se perde prazo. Tudo com coisa. Então, eu acredito que é um trabalho de equipe. E esse trabalho está fluindo. Para que? Qual é o nosso sentido? É de que essas diretorias do suporte forneçam a capacidade que as diretorias fins do tribunal possam prestar o seu serviço. Trabalhar tranquilamente, né? Justamente. Ao cidadão. Nós não somos a estrela. É verdade. A estrela do tribunal é a atividade fim do tribunal. Atividade fim. As diretorias da FAFOI, da FAFON, da FAZENF, DPO, elas, sim, é que tem que receber de nós, que fazemos o suporte, a estrutura. As diretorias fins, ao gabinete dos conselheiros, ao plenário, é tudo isso. Então, o ano de 2017, eu queria dizer para esses clientes internos que foi um ano de ajuste. Até vocês nos perdoem por essa gestão tão austera, mas era necessário para que nós fechássemos dezembro. Agora, já 2018, vai permanecer o ajuste. Nós já estamos em tratativas sobre o orçamento de 2018, mas, sim, o tribunal terá uma capacidade de investimento. Graças a Deus. Para o gabinete dos conselheiros funcionários, como a sociedade espera. Para que o plenário do Tribunal de Contas funcione atendendo a demanda do cidadão. As diretorias fins tenham sua capacidade. Agora mesmo, aditivamos o contrato de locação de veículos e mais dois veículos para a fiscalização. Então, grandes realizações serão feitas no exercício de 2018. Apresento os projetos para que a diretoria geral e a presidência aprovem e que nós possamos executá-los. Outro setor que eu gostaria aqui de destacar é a procuradoria jurídica do tribunal. Olha, tivemos um apoio fantástico nessa questão das licitações, de todas as licitações que estão acontecendo aqui no tribunal, que sempre o doutor Daniel, o doutor Linaldo, sua equipe lá, o Carlos, sempre nos orientaram, a todos que estão envolvidos nesse processo, de como fazer a coisa dentro da legalidade, quando tivesse dúvida, perguntar. Então, foi um avanço muito grande na gestão da conselheira Rosa, essa questão de licitação. tudo muito transparente, publicado nos principais jornais locais, no diário oficial, no site do tribunal, no Facebook, as redes sociais hoje. Então, é um tribunal que caminha, graças a Deus, para uma vitória na questão de aproximar-se mais da sociedade. A conselheira Rosa trabalha de forma transparente, nos deixa totalmente à vontade para executar esse trabalho. A procuradoria jurídica também nos auxiliou e também o financeiro sempre consultava e ouvia o doutor Jean, vamos ouvir a procuradoria, vamos ouvir a procuradoria, porque esse é um papel importante, um setor muito importante aqui no tribunal. Muito importante. Ela é decisiva, porque está ali a interpretação da lei, né? É melhor você procurar o procurador para não fazer errado, que depois procurar e ir atrás em busca da orientação da procuradoria para consertar o que foi feito errado. Então, nesse ponto aí também é brilhante. Aqui nós estamos na mão de uma equipe maravilhosa, liderada pelo doutor Daniel Bravo, pelo doutor Linaldo, Carlos e todos que fazem lá, as meninas também, o quadro da casa, que eu digo sempre também, ressalto que da minha vida do Banco Brasil para cá, gostei muito. O corpo efetivo dos funcionários, dos servidores, dos colaboradores do Tribunal de Contas é feito de técnicos excepcionais, a seu exemplo. Muito obrigado. E os outros que compõem, toda a diretoria. Eu aproveito essa oportunidade também para elogiar lá os meus efetivos, que fazem a minha diretoria financeira, o Lídio, a Cacá, a Valter, o Guilherme e os outros todos que estão lá. Tudo é equipe, né, gente? Tudo é equipe. E dizer também que nós temos excelentes comissionados também. Também, muitos. Quero para ajudar, gente. Quero para ajudar que não existe. É a harmonia. Harmonia. Só para se ter ideia, gente, o Tribunal de Contas está passando por um processo de envelhecimento do seu quadro de pessoal. Isso é o quê? Aposentadoria, muita gente chegando, né, para se aposentar. Então, se não houvesse essa parte desses comissionados que vieram para nos ajudar junto com aqueles efetivos que alguns até já têm tempo de se aposentar e estão querendo ficar para ajudar, para, né, passar mais um tempo aqui no Tribunal, isso está sendo muito importante. Mas a presença também desses comissionados é muito importante. Um abraço para o doutor Joel, a doutora Celina também, nossa diretora geral, né, que nos orientou. Acho assim, que a equipe montada pela conselheira Rosa, hoje é uma equipe muito, assim, que briga, veste a camisa, nós temos um grupo aqui de WhatsApp que trocamos ideias, sugestões, muito importante, e desejar a todos um feliz 2018, que, doutor Jean, no seu setor, que eu sei que é muito difícil, a parte financeira é muito cobrada, na verdade, às vezes as pessoas não entendem como é que funciona a coisa, agora mesmo na sanção do governador, tinha que ter a sanção do governador, mas havia aquela expectativa de que o pessoal tem que pagar, tem que pagar, quer dizer, quando se paga errado, aí vem a reclamação de que fez a coisa, né, mas eu vi você como, não, só vamos pagar, e a presidente também, quando tiver a sanção do governador. Fato, criou-se uma ansiedade muito grande, porque foi um processo demorado, justo, teve também um movimento gravista, que culminou com esse processo todinho também, que não há derrotado, foi um processo com todos os servitoriosos, buscou a união, o sindicato colabora no sentido efetivo com a gente, a gente também com o sindicato, não há problema nenhum contra isso, agora quando a lei foi aprovada na Assembleia, aí o governador remete para o poder de origem para dizer se houve alguma alteração, se o legislador fez alguma alteração, porque alguma alteração ali mudaria todos os cálculos, a gente atestou que não houve alteração, aí passa a plague, para ela se pronunciar sobre a dotação orçamentária, aí vai para a Cefaz, para falar sobre o limite de responsabilidade fiscal do poder legislativo, que é a Assembleia e Tribunal de Contas, aí vai para a Procuradoria Geral do Estado, o PGE, para que se torne apto, a análise minuciosa, aí nós conseguimos isso, a presidente designou a pessoa do diretor do gabinete, o doutor Marco Joel, chefe do gabinete, e a minha pessoa para que cuidássemos só disso, para que coroasse com essa notícia de hoje, publicado no diário, ainda no dia de hoje os servidores do Tribunal de Contas receberão o salário do mês e receberão o retroativo, da forma que está na lei, 3,29 de fevereiro a julho e 6,58 de agosto a dezembro, então receberão hoje a folha do mês, mais esse suplementar. Lembrando que hoje estamos na quinta-feira, dia 21 de dezembro, esse programa está sendo gravado, mesmo que você esteja assistindo depois, e a gente está falando aqui na questão de data, mas foi na quinta-feira, dia 21, que ficou concretizado a sanção do governador, em diário oficial, e aqui o calendário que o nosso diretor financeiro está passando para vocês, quer dizer, hoje se paga o efetivo, o salário e a parte da reposição. A reposição devida para 2017, com também um grande trabalho da equipe da Diretoria de Recursos Humanos, liderado pela doutora Regiane, a quem eu agradeço aqui a colaboração, a parceria. Somos vizinhos lá de sala e vizinhos mesmo de parceria. O Bernardo, em nome do Bernardo também, o saldo todos que fazem a Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É uma coisa assim também para explicar que às vezes surgiu durante o ano de 2017 alguns problemas na questão dos aposentados, para que o senhor explique para a sociedade também, para o nosso colega, essa entrevista está sendo assim bem ampla, para que vocês conheçam, esse é o papel da TV Cidadão, dizer ao cidadão aí de como funciona o Tribunal de Contas, os poderes, essa questão financeira. Então, doutor, já é a questão dos aposentados, porque às vezes houve uma reclamação de que demorou, hoje não, os aposentados, alguns já estão sabendo como funciona. Eu gostaria que o senhor explicasse para a sociedade como é que funciona hoje o processo de pagamento dos aposentados. Muito boa, vou ter uma pergunta. Realmente é um ponto, é um gargalo. Certo. Desde agosto de 2016, a folha dos inativos, dos aposentados, se encontra no Alagoas Previdência. Acontece que ela é gerada aqui no Recursos Humanos. e o dinheiro nosso do Tribunal de Contas é repassado para o Alagoas Previdência, que o Alagoas Previdência faz a sua movimentação para pagamento da Caixa para o Bradesco. Então, veja o fluxo do dinheiro dos aposentados. Nós emitimos a ordem bancária para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica transfere o dinheiro para o AL Previdência, na Caixa Econômica também, em D mais um. A ordem bancária é feita hoje em sua linguagem de bancário, né? D mais um. Eu faço a ordem bancária hoje, o Lídio imprime lá a ordem bancária depois que recebe o material, os dados do Recurso Humano e só pode enviar para a Caixa no outro dia, D mais um. Aí a Caixa vai cumprir ela para a conta do Alagoas Previdência. Ao mesmo tempo, a Alagoas Previdência recebe um ofício aqui do gabinete da presidência com os gastos, as rúbricas não adianta detalhar aqui, que é enviado no próprio dia 20. Aí já vamos para o dia 21. Aí no dia 21, a Caixa Econômica vai receber a ordem do Alagoas Previdência para cumprir no outro dia para o Bradesco, que paga no outro dia. Então, é uma coisa que infelizmente... É um processo que não depende do tribunal. Se fosse o pagamento como são dos efetivos, era automaticamente. Automaticamente. E os dois efetivos e aposentados, né? Mas aqui também, eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal do sindicato, a doutora Ana, o pessoal da associação, e agora tem o Harrison lá que ganhou a eleição, Parabéns a ele. E dizer também que foi importante a sensibilidade e também agradecer a todos os deputados pelo apoio lá, que tivemos o apoio também do deputado com a... De todos. E o deputado também foi procurado lá na Assembleia. Todos os deputados e nos deram apoio. Então, gostaria de dizer ao doutor Jean muito obrigado pelos esclarecimentos. Dizer também que o estado de Alagoas, a gente deseja boa sorte até o atual governador que terminou o ano também com os pagamentos dos servidores. Isso é muito bom porque dá uma tranquilidade para quem tem suas contas a pagar, investimentos, etc. Então, desejar, doutor Jean, que em 2018 a gente, juntos, já temos uma missão aqui pela TV Cidadã, que é um fundo que tem aí que a gente tem que correr atrás para a contratação de pessoal, etc., que é da TV. E também aquela visita que a gente vai fazer à TV Futura no Rio de Janeiro, que é também justamente isso, gente. Para capacitar, para aprender como é que eles fazem lá. E a gente vai ter o apoio aqui do nosso diretor financeiro, doutor Jean. Dizer também que conheci doutor Jean aqui na gestão, nos tornamos amigos pelo dia a dia da luta de comunicação, da licitação de agência, de orçamento, dessas coisas todas. Então, a vocês que estão nos assistindo aí, um feliz 2018. Agradecer muito aqui da TV Cidadão, que tem à frente o nosso Cidraco, o Vinícius, o Fábio, a nossa diretora Fátima e todos os colegas aqui, que eu posso esquecer o nome, não vou citar. E deixar aqui o espaço agora, doutor Jean, para os agradecimentos. E a nossa presidente, presidente Rosa, parabéns pelo trabalho, pela forma como a senhora conduz, de forma calma, tranquila. Se aperreou algumas vezes, que a gente sabe, mas é normal, mas ela teve tranquilidade, atendeu os servidores, do que foi possível. E temos certeza que o que puder ser feito em 2018, ela vai fazer. E desejar também a ela um feliz 2018. Doutor Jean, para os seus agradecimentos finais, mais uma vez, agradeço por estar aqui. Rapaz, é assim mesmo, Altino. Foi um aprendizado para mim, foi um ano muito importante na minha vida. Senti muito, assim, no começo, a questão da normatização, dos atos, das coisas, mas evoluir, agradeço aqui a presidente Rosa Albuquerque, aos demais conselheiros. Isso, todos eles também foram muito importantes. Porque eles foram muito importantes. O MP de Contas também que compreendeu todo esse cenário. Todos compreenderam, Altino. Não pudemos, e o Legislativo, a Assembleia Legislativa foi muito, muito importante. Aquela reunião que teve com o Judiciário também, no início. Que foi... Todos, todos entenderam a situação do Tribunal. O Poder Executivo foi um grande parceiro, a Secretaria de Planejamento, a própria PGE, agora, na hora que agilizou esse parecer para os servidores. Então, eu desejo a todos um 2018 de realizações. É o que eu quero para o Tribunal. Você diz, Jean, qual seria o seu desejo para o Tribunal de Contas, os servidores, a sociedade, o cidadão, eu digo, o Tribunal, realizar. Que 2018 seja um ano de realizações. Realizações. É isso. Agradecer ao sindicato também pela confiança depositada sempre nas minhas palavras. Eu nunca ouvi o relato que eu fazia para a doutora Ana ou qualquer um dos seus assessores questionados. teve momentos tensos, teve, mas sempre respeitoso. É, respeitoso. E que a verdade sempre prevalece. Então, do fundo do coração, eu peço aos servidores do Tribunal de Contas, tanto os efetivos, volto a dizer, como os comissionados e todos aqueles outros colaboradores das empresas que prestam serviço ao Tribunal de Contas, que façam de 2018 um ano de realizações. É esse o meu desejo, de paz e de realizações para um Tribunal de Contas que atenda os anseios do nosso cidadão alagoano. E aí, sociedade? Tenho certeza que vocês que acompanharam a gente aqui nessa entrevista bem esclarecedora de como funciona o setor de finanças do Tribunal de Contas, a parte de orçamento, de licitação. O doutor Jean realmente é uma pessoa muito cuidadosa e muito transparente. Isso que é importante no serviço público, né? Essa gestão foi de uma transparência, realmente, tudo aqui a gente divulgava aqui na TV Cidadã, no site do tribunal. vocês já podem nos acompanhar como nos estão vendo aí pelo YouTube, pelo Facebook. Tudo isso foi determinação da nossa presidente que é para a sociedade tomar conhecimento. Estamos vivendo um novo tempo. Então, eu também quero desejar aqui como apresentador do TC News, do Direto do Plenário, um feliz 2018. Espero que Deus nos dê saúde, muita saúde, muita paz para que a gente consiga fazer isso aqui com o doutor Jean, que são realizações. É muito bom para o profissional chegar no final do ano e ele fazer um balanço positivo do seu trabalho. Conto com vocês em 2018 com mais um de terceiros news em nome da equipe da TV Cidadã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho